Música Sobre a imagem da presidente Dilma com ar de descontentamento, ela participava de um evento no Palácio Planalto em que se discutia mudanças climáticas, quando de repente chegou às mãos da presidente um bilhete e ela realmente demonstrou que ficou bastante chateada. Depois viemos a saber que o bilhete foi mandado pelo ministro de Minas e Energia, o Edson Lobão, e se tratava de um vazamento de óleo já na fronteira norte do Brasil, já quase chegando em território brasileiro. Música 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 Música